Olá amigo mecânico, este é o Raio-X com a Renault Oroch, na versão Outsider, motor 1.3 turbo. Depois do novo Captur e do novo Duster, agora é a vez da nova Oroch passar aqui pelo Raio-X da revista O Mecânico. E para analisar a nova versão da picape, nós trouxemos o Fernando Araújo da oficina Motor France SP, especialista em marcas francesas. Meu xará Fernando, obrigado por ter aceitado o convite da revista O Mecânico. Fernando, há quanto tempo você está na mecânica automobilística e como você viu a oportunidade de se especializar em marcas francesas? Tudo bem Fernando? É assim ó, na parte mecânica, vou falar assim, automobilística, eu sou desde criança porque minha família vem de mecânico. Pai, irmãos, todos nós somos mecânicos. E para trabalhar com a marca francesa, na verdade, comecei com a linha Renault, isso em 93, logo que abriu importação, que aí trouxeram os carros e veio a Renault, veio inicial com o grupo Caô e daí em diante comecei com o Renault e fui trabalhando em funcionária, fui trabalhando dentro da fábrica da Renault e também trabalhei com as francesas Peugeot e Citroën, que é a PSA, já com oficina mecânica, já sendo proprietário de oficina mecânica. E eu tenho hoje oficina há 25 anos, oficina própria há 25 anos, iniciando em São Caetano e depois agora a gente está aqui na Rua Vigário Bernardo, número 31, próximo da Ricardo Jaffé. Então a gente está aí no mercado desde 93, há bastante tempo. Muito bacana, viu toda a história da Renault aqui no Brasil e agora o novo capítulo com esse motor 1.3 turbo, flex, gasolina e etanol, e ele é bastante diferente, inclusive ele vem de uma parceria com a Mercedes-Benz lá na Europa. Mas vamos ver o que tem embaixo aqui do capô primeiro, antes da gente continuar o papo? Vamos lá! Fernando, a primeira coisa que a gente vê de benefício para o mecânico no capô é o amortecedor aqui. Amortecedor de capô. É uma facilidade enorme para a gente reparador, né? Sim. É, abre espaço, né? Além de ser uma comodidade. Sim, comodidade. Comodidade. E você não tem a vareta de você ficar, às vezes procura ali, procura aqui, fica bem mais, facilita bem mais a nossa vida aí. Enquanto o Fernando coloca a luva da revista O Mecânico, só para explicar para o pessoal que ainda não conhece esse motor, é um motor 1.3 turbo, tá? Com injeção direta e ele é feito em parceria com a Mercedes-Benz. Ele foi projetado em parceria com a Mercedes-Benz. Esse motor também está em veículos da marca alemã aqui no Brasil, mas em versões a gasolina. Essa versão flex aqui é da Renault com 170 cavalos no etanol e 162 na gasolina. Possui aí também aquele torque estratificado, né? Ele é bastante constante, então é um motor que rende bastante em baixa, né? É um motor adequado para uma picape desse porte, né? Embora seja apenas 1.3. O pessoal está muito acostumado a avaliar motores, né? Se o motor é potente, se ele é forte ou não, apenas pela cilindrada. Hoje não é mais assim, né? Não é mais assim. Tanto é que você tem 170 cavalos no motor de 4 cilindros, né? Sim. Por conta do turbo, você tem essa potência, né? Que atinge. E falar de consumo, né? Sim. O consumo que ela faz aí, acho que no circuito urbano, a faixa de... No etanol parece 7, 7.7. Sim, sim, né? E 10 e 11 de estrada. Então quer dizer, para o motor de 170 cavalos, o consumo é bem sugerido, né? É um consumo bem bacana, né? É um consumo bastante aceitável, ainda levando-se em conta que não é um veículo leve, né? É um veículo médio e de carga, então é um veículo que tem que aguentar um pouco o serviço, né? Então ele é bem dimensionado nesse sentido. E vamos direto à estrela do show, que é o motor e o sistema de injeção direta que continua sendo novidade, apesar de ser o terceiro modelo, né? Com esse motor da marca Renault, aqui no Brasil, ele continua sendo novidade à injeção direta. Na sua experiência, você já recebeu motores com injeção direta lá na Motor France? Sim. Conta um pouco sobre o que você achou aqui com relação ao sistema e a sua experiência com a injeção direta. Vamos lá. Quando a gente fala em injeção direta, a gente fala em bico injetor direto na câmara de combustão. Aí você tem que ter uma alta pressão em cima dos bicos para você ter uma queima bem homogênea, né? O que a gente tem de facilidade, vamos falar de uma injeção direta. A injeção direta, a gente está falando em bomba de alta, certo? Bomba de alta, você tem uma bomba, você continua tendo a bomba de combustível normal no tanque, que atinge uma pressão mais ou menos de 4 bar e depois vem para a bomba de alta, né? Bomba de alta, que é a bomba de alta que faz justamente a pulverização do bico, do combustível dentro da câmara de combustão. Basicamente, a bomba de alta trabalha no comando de válvula, você vê que é uma bomba de alta que vai direto no comando de válvula, não tem por engrenagem ou, por exemplo, alguns carros têm, né? Eles estão direto no cabeçote, direto no comando de válvula, ok? Os bicos injetores, sensor de pressão de rampa, né? A gente tem sensor de pressão de rampa, quem faz toda a parte de demanda, quantidade de combustível não para os bicos, né? Porque ele tem que ter uma pressão excessiva, né? E, nesse caso, o turbo, né? A gente tem aí o turbo que ajuda também na injeção direta. O turbo está aqui atrás, a visualização dele está um pouquinho encoberta. É um cofre que, embora tenha espaço, ele é bastante povoado, tem bastante coisa acontecendo aqui. Com relação ao acesso desses elementos que você citou, o que você avalia nesse primeiro momento? Vamos falar, turbo, tá? Você vê que o turbo está na parte de trás, na parte traseira do motor, é difícil o acesso? Você consegue visualizar bem, mas para ter acesso, você tem que desmontar toda a parte de coletor aqui, toda essa parte de admissão, para você ter acesso ao turbo, correto? Saindo do turbo, vamos falar, você tem a mangueira aqui, como é um turbo interculado, você tem o radiador do intercúleo aqui na frente, certo? Então, essa mangueira, ela vem para o intercúleo e depois ela volta, volta e tem a entrada no TBI, onde também tem um sensor de temperatura aqui, na entrada do corpo de injeção do TBI, que a gente chama, tá? O que é bom de fácil acesso? Coisa que em outros carros é bem dificultado. Bomba de alta, tranquilo, bom acesso para você tirar. Bico injetor, sem problema. Você tem, tirando a mangueira de entrada do intercúleo, você tem acesso aos bicos injetores, fácil. E também você tem as bobinas, bobina e vela, uma por cilindro, uma por cilindro, que também você tem um bom acesso aqui para você ter essa parte de ignição e injeção. Certo, aqui no TBI também, a gente também tem várias mangueiras aqui, que estão conectadas, e a gente percebe que a base dele é de plástico. Como a gente já comentou em outros raios-x, hoje em dia o mecânico tem que se acostumar com cada vez mais peças de plástico estruturais, onde antes não havia plástico. E não é uma questão de redução de custo, é uma questão de ser o material mais adequado, que agora existe a tecnologia para desenvolver uma peça desse material. Você ainda pega muita peça de plástico quebrada por excesso de torque, qual que é a importância de você fazer o aperto correto, principalmente nesse tipo de peça que envolve admissão, envolve lubrificação? Justamente o que você falou. Na reparação, às vezes você tem um excesso de aperto, e você tem duas situações na peça de plástico, e isso é importante ter cuidado. Por dois motivos. Primeiro, questão de trinca, pode trancar. Segundo, você tem aquela questão de você espanar a rosca, propriamente dita, ele tem uma bucha de ferro, que a gente chama de bronze, porém, se você apertar em excesso, ele gira. E também você tem o empenamento da peça de plástico. Se você apertar errado em excesso, você empena essa parte de plástico. Certo. E aqui ainda no TBI, nós estamos vendo várias mangueiras aqui sendo conectadas. Explica um pouco para quem está nos assistindo, o que você analisa dessas mangueiras aqui, como diferenciar uma da outra? Vamos lá. Boa parte dessas mangueiras, a gente está falando de norma de antipoluição. Certo? Norma de antipoluição. Por quê? São reciclagens que vêm na linha de escapamento, que refazem a admissão, para jogar justamente os vapores de combustível, e os vapores do motor, que eles saem, que você tem os vapores, para dentro, para queima da admissão de novo. Então, boa parte dessas mangueiras estão para essa finalidade. Fora a mangueira que a gente tem, como é uma bomba de vácuo, uma bomba de vácuo, que faz a função do hidrovácuo. Certo. Então, você tem bomba de vácuo, para você ter a função do hidrovácuo. É, a admissão costuma agora trabalhar com pressão positiva, né? Pressão positiva, exatamente. Porque você tem uma bomba de vácuo, para você ter pressão, assistência no hidrovácuo de freio. Certo. Indo já direto para freio, a Renault recomenda a troca do fluido, e é um fluido DOT 4+, a cada 80 mil quilômetros, ou quatro anos. É um período um pouco prolongado, né? Prolongado. A gente costuma trocar fluido de freio, 40 mil é uma boa quilometragem, tá? Com exceção, quando você tem uso severo. Quando a gente fala em uso severo, quem mora, por exemplo, em litorais, que você tem serra, você costuma descer e subir, você tem muito esforço de freio. E isso, você cria vapores de água dentro do freio, automaticamente você diminui, pelo menos pela metade desse período de troca. Ou seja, a cada 20 mil é uma boa quilometragem para você trocar o fluido de freio. Sem contar que é um elemento de segurança, toda troca preventiva é pouco, né? Quando puder cuidar do freio, cujo, né? Exatamente. E também sobre fluidificação ainda, voltando agora para o motor. A parte de arrefecimento, aí o vaso de expansão está bastante próximo, né? De você. Sim. Bastante à mão, né? E a Renault também recomenda a troca do fluido de arrefecimento a cada 80 mil quilômetros, né? Ou quatro anos. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Falando de arrefecimento, primeiro a gente tem que pensar o seguinte. Se adicionar água, água desmoralizada, toda vez que você tem, você tem um pouco de perca, é normal você ter um... A cada... Olhar pelo menos uma vez por semana, o usuário, olhar a questão do aditivo, tá? E só completar com o aditivo original, tá? Aditivo original, etileno glicol, tá certinho? Com a especificação do fabricante. A gente costuma trocar justamente na faixa de 40 mil, tá? 40 mil. Com exceção naquelas condições que você tem que fazer algum tipo de reparação, né? Alguma repagueira, alguma coisa, mas 40 mil é uma boa quilometragem para a gente trocar o líquido de arrefecimento. Certo. Outros elementos aqui com relação à reparabilidade aí, que são elementos de desgaste. As correias de acessórios aí, pelo seu lado, não são muito acessíveis, né? Não, não é acessível. Mas você vai ter que levantar o carro para você ter acesso às correias. Na verdade, ele tem uma correia, uma correia só que faz a parte de ar-condicionado, alternador, tá? E bomba da direção, e bomba d'água. Certo. Ok? E você troca ela com 80 mil. 80 mil ou 4 anos de uso conforme está descrito no manual. Coxinhização do motor, como você avalia? Coxinha hidráulico, de plástico, né? De plástico, mas coxinha hidráulico e de fácil acesso. Você tem total fácil acesso para você ter substituição dele. É, nesse caso, como é um motor 4 cilindros, ele tem menos vibração, né? Tem menos vibração. Que nem os motores... Os 3 cilindros, né? O motor 3 cilindros sofre um pouco mais, mas o coxinha sofre um pouco mais com relação à vibração. É dimensionado para isso, obviamente, mas esse é um motor 2 size com 4 cilindros, né? Então, sofre um pouco menos, vibra um pouco menos. Ele é mais uniforme no trabalho. Mais uniforme no trabalho, exatamente. Outros elementos aqui com relação à reparabilidade. Você citou a questão do intercooler. Ele é bem aqui dentro do para-choque, né? Bem dentro do para-choque. Na verdade, para você ter acesso, você tem que tirar a parte frontal do carro. para você ter acesso justamente ao intercooler, né? E acesso ao radiador. Não é facinho de tirar. Não é facinho de você remover ele daqui, né? Algum tipo de reparação em cima do intercooler, só se você tiver algum problema de turbina. Certo. Você tem algum problema de turbina que se ele jogar óleo para cima, por exemplo, da admissão, esse tipo de coisa, você tem que tirar o intercooler para você fazer a lavagem dele, ou seja, fazer a limpeza em caso de você ter um problema de turbina e ele jogar óleo para dentro do rumo. Fora disso, não existe nenhum tipo de manutenção preventiva que você vai fazer em intercooler, tá? Porém, a gente está falando de repareabilidade, falando de motor, falando dessa parte de admissão, na linha Renault a gente está acostumado a trocar filtro de ar, por exemplo, já estava pré-determinado pelas manutenções preventivas, trocar a cada 40 mil. depois passou para 20 mil. Na Oroch, nesse motor e na Duster, é toda a revisão. Ou seja, cada 10 mil você tem que trocar o filtro de ar, né? O filtro de ar do motor. Justamente para quê? Para você preservar a turbina. E um dos fatores para preservar a turbina, tem tanto apuro com relação ao filtro de ar, né? Também manter a lubrificação em dia, né? Exato. E aí a gente já entra em filtro de óleo. Tem aí o bocal de abastecimento e a vareta aí de óleo. Uma coisa interessante, né? A gente ficou tão acostumado com algumas marcas de óleo serem as nativas das marcas, né? A Renault, né? Muita gente não viu que a Renault trocou o óleo para a Castrol. Agora a marca Castrol é o primeiro enchimento da Renault. E eles têm uma especificação bastante diferente para esse motor. Ou pelo menos não seja diferente, inesperada. Porque você bate o óleo na revisão, né? Na especificação de revisão do óleo, está lá escrito 15W40. Aí você se assusta, né? Poxa. O motor turbo novo com 15W40, viscosidade 15W40, você fala, bom, geralmente a gente usa em motores mais antigos, né? O motor desse seria um 530, mas o que mudou foi justamente a questão de especificação. Não é especificação, né? Classificação de serviço. De serviço do óleo. A classificação de serviço é específica, né? Então a questão da viscosidade ela tem que ser observada nesse motor, mas o mais importante é que se siga a especificação de serviço a CEA A3B4, que é uma classificação de serviço avançada. Então é uma coisa que a gente vem falando aqui no canal já, não só no Raio-X como em outros programas. A viscosidade é um referencial? Sim. É importantíssimo? Com certeza, né? O motor, ele tem uma viscosidade planejada, mas não é o único referencial para você comprar um óleo no mercado. também tem as normas de montadora, classificação de serviço, isso tem que ser observado. Não é qualquer óleo 15W40 que deve ser colocado aqui, né? Exatamente. O que a Renault muda com relação à viscosidade do óleo no plano de manutenção é com relação à viscosidade a frio, ou seja, à viscosidade W. Então aí nós temos o 15W40, aí para temperaturas aqui do Brasil que seria até menos 15 graus de operação, e aí depois ela faz a classificação para 10W40 e para 0W40 para temperaturas ainda mais baixas, mas aí já são temperaturas que dificilmente vão se encontrar, acho que é quase impossível de se encontrar no Brasil. Então, mais uma vez, reforçando, olhem a classificação de serviço, a CEA A3B4 antes de colocar óleo 15W40 e de preferência, né? Nós recomendamos fortemente que se siga aí a classificação original para não ter surpresa aí com o motor, porque motor, downsizing, embora tenha todo um trabalho de redução de atrito e tudo mais, é o motor mais delicado, né? É o motor mais delicado. Você vê que todas as peças, os motores são todos em alumínio, né? Injeção direta, lubrificação de turbina, então você tem que ter o óleo, você tem que trabalhar com óleo específico na montadora justamente para você ter essa proteção do motor e durabilidade. Isso aí é importantíssimo, né? Não é só o 15W40, classificação é muito importante. Ah, o sincronismo também é um sincronismo por corrente, então também está envolvido em lubrificação, né? Também está envolvido em lubrificação, justamente. É, duplo comando de válvulas variável, então é bastante avançado. Falando em tecnologias avançadas que são cada vez mais comuns nos veículos, nós temos nesse veículo o start-stop, né? Start-stop. agora a Oroch, né? E agora com o motor 1.3 turbo, ela possui o start-stop, mas a bateria é importantíssima nessa função e ela tem uma tecnologia específica para isso, né? Tem tecnologia EFB de 60A. E no caso, necessidade de substituição, a gente tem que atender exatamente essas mesmas especificações, né? 60A, EFB, pelas funcionalidades start-stop e até assistente de rampa também, né? Assistente de rampa. Então você tem substituição da mesma especificação. Você conversa com fabricantes aí de sistemas de carga e partida, um carro com start-stop faz até cinco vezes mais partidas, né? Do que um veículo comum. Então tem que ser um sistema robusto e não dá para substituir essa bateria por uma bateria de tecnologia comum, né? Inferior. Não vai suportar, né? O próprio sistema não vai deixar entrar essa função do start-stop, né? Sem falar que a durabilidade da bateria vai ser bem menor. Ele tem essa bateria, inclusive, ela possui um monitor de carga aqui direto. Monitor de carga. Monitor de carga, exatamente. Aqui também próximo nós temos uma caixa de fusível, né? Caixa de fusível. Vou pedir para você mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. Para fazer essa remoção da tampa do caixa de fusível, o cabo do capô atrapalha bastante, né? Atrapalha um pouco. A gente tem aqui, na verdade, você tem que levantar o cabo do capô para você ter acesso a caixa de fusível, ok? E você tem uma caixa de fusível básica que tem todos os fusíveis de proteção de ventoinha, proteção de bomba de alta e também você tem os relês de potência, tá? Os relês de potências que são os relês de injeção de toda a parte do cofre do motor. Iluminação, farol, está tudo dentro dessa caixa de fusível, mas é básica, tá? Na caixa de fusível básica não tem nenhuma gestão eletrônica, tá? O que tem de eletrônico? Vamos falar. A gente tem aqui o módulo de injeção, ok? Esse aqui é o módulo de injeção que fica bem aqui na coluna do morcedor, tá? Ao lado a gente tem o filtro de ar, aqui é bom, fácil acesso. A bateria. O que a gente chama de gestão GCTA, tá? Que é o controle, que é a ventoinha, é controlada eletronicamente, tá? Antigamente você tinha resistência, você tinha uma resistência que fazia primeira e segunda velocidade da ventoinha, ok? Já nas versões não só na 10 na UROC você tem é o módulozinho de ventoinha, tá? É o módulo de controle da ventoinha gerenciado junto com o módulo de injeção, ok? Importante frisar que tem na lateral que é esse câmbio CVT, a gente tem aqui a vareta de óleo, tá? Medições da vareta de óleo que é feita com o carro. Ligado em parque, certo? Então, a gente tem vareta de óleo. Alguns modelos não na linha Renault, mas outros modelos, por exemplo, não tem vareta de óleo. Nesse câmbio CVT a gente tá com a vareta de óleo. E uma questão polêmica no mercado é que não existe a previsão de troca, né? Seja parcial ou completa do óleo desse CVT, apenas a inspeção regular, né? A inspeção regular. A própria fabricante, a própria Renault, fala que você não tem troca desse óleo de câmbio, né? Mas as nossas experiências de mercado, a gente sabe muito bem que você tem a degradação do óleo. Então, há necessidade de troca, tá? Há necessidade de troca, sim. A gente costuma falar a partir de 100 mil. 100 mil é uma boa quilometragem. E, lógico, sempre usando o óleo original, CVT original, tá? Essa é uma questão bastante polêmica, a gente abordou em outros programas. outras fabricantes que utilizam câmbio CVT também tem outras especificações, outras recomendações. Então, é uma coisa que ainda está se desenvolvendo aí junto com o mercado, no final das contas. Para a gente terminar a nossa sessão aqui embaixo do capô. As sondas lâmbidas ficam, tanto a pré quanto a pós-catalizador, elas ficam bem visíveis. Bem visíveis. O acesso está bem fácil aqui, ó. Essa aqui é a sonda pré-catalizador. Certo. E a pós-catalizador também está fácil acesso. Uma coisa importante, a gente falou de líquido de arrefecimento, você vê, você não tem, no caso, uma substituição, uma intervenção no sistema de arrefecimento, o dreno também está bom de fácil acesso. Você consegue drenar, ou seja, fazer a purga do sistema, né? Certo. Por tirar o ar, então está bem de fácil acesso. Você não tem nada, por exemplo, aqui na lateral que você faça isso. A válvula termostática que fica bem aqui de baixo, é um pouquinho dificultoso para você ter acesso. Tem que desmontar essa parte, tem acesso à válvula termostática, mas nela não tem nenhum sistema que você consiga drenar. Seria só esse tampão aqui, vamos dizer assim, que faz essa purga do sistema. Sistema de ar-condicionado, os enchimentos bem fáceis, as válvulas de segurança para você fazer medição e enchimento e testes, entendeu? Não faz acesso. E o módulo do ABS, ele está escondidinho aqui, embora ele esteja visível, ele está escondido atrás das tubulações. Exatamente, ele fica exatamente nessa posição, debaixo da tubulação do ar-condicionado, na coluna do amorcedor. Então, você tem aqui o módulo do ABS. O módulo do ABS, a gente já falou sobre as especificações e recomendações de freio anteriormente. E, assim, a última questão aí com relação à reparabilidade, acesso bastante facilitado à fixação superior dos amortecedores. Dos amortecedores. Tá, que já tem na... É bem parecido. É bem parecido não, é idêntico às posições na Duster, né, na Duster e nos Sandeiros. Sandeiros e Logan que também é a mesma tecnologia, é o mesmo suporte, é a mesma situação. São plataformas parecidas, né? São plataformas semelhantes, né, são parentes, né, a plataforma B0+, na qual é construída essa Ouroc, que é a mesma do Duster e do Captur brasileiro, né? E com relação ao geral aqui, o que você achou até agora da reparabilidade do novo Ouroc? Você visualizando, você tem... Você já consegue enxergar tudo de brato e pronto. E tudo fácil de você conseguir manusear, tá? Que nem eu falei para vocês. Vela, fácil acesso, bico injetor, fácil acesso, bomba de alta, fácil acesso, tá? Então, assim, parte de injeção, ignição, tranquilo. Turbina, em caso de manutenção, é mais dificultoso, porém, filtro de ar, fácil acesso, então é um carro de fácil reparabilidade, tá? Você consegue manusear tranquilamente. Mas o proprietário tem que ficar muito atento com as preventivas, né? Manutenções preventivas sempre é essencial. Você tem que manter conforme discriminado no manual do proprietário. revisões, cada 10 mil, aquele negócio. Trocou o filtro, trocou o óleo, trocou o filtro, trocou o filtro, trocou o filtro de ar também, que na Renault eu não estava acostumado com isso. As velas, a cada 40 mil, especificado pelo fabricante. Os filtros, de modo geral, todos os filtros, óleo, óleo, fete, óleo, fete de ar, filtro de combustível, também importantíssimo para a proteção e da injeção, tá? E filtro de ar. Então, toda a manutenção, cada 10 mil, todos os filtros. Todos, inclusive de combustível, todos são 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. Na Renault, a gente não estava acostumado com isso, era geralmente a cada 20 ou 40, agora não, cada 10. Maravilha. Vamos ver o carro agora embaixo, por baixo, no elevador, mas isso vai ficar para o segundo vídeo com o nosso querido Fernando Araújo, da oficina Motor France SP, que está nos ajudando a fazer o raio-x da nova Renault Oroch 1.3, Outsider 1.3 turbo com injeção direta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal O Mecânico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho